Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Dia 10 de julho abriu a temporada de transferências aqui do futebol brasileiro, que vai até o dia 2 de setembro. Basicamente uns dois meses de movimentação aqui no mercado brasileiro e também no mercado europeu, porque na Europa eles fazem o calendário de meio de um ano até o meio do outro, diferentemente aqui do Brasil, que é de janeiro a dezembro. Então, geralmente, a melhor janela era, para se contratar, era no início do ano para os brasileiros. Porém, com a situação da moeda, os clubes brasileiros melhoraram bastante sua parte financeira. Acabou que para alguns clubes a melhor janela agora é a do meio do ano. Mas a gente ainda tem bastantes times que fazem boas contratações ou fazem a maioria das contratações no início de temporada. Até porque, você leva para um lado da lógica, você no início de temporada ter todos os jogadores que você quer na mão para você poder trabalhar e no meio do ano você só contratar pontualmente aqui para o Brasil é o melhor, já que a temporada começa no início do ano, você tem ali uma pré-temporada, bem pré-temporada mesmo. Então, na pré-temporada em janeiro, você ter todo mundo, os contratados, e no meio do ano você só pontuar algumas posições que precisa, é o ideal, já que o campeonato brasileiro chega na metade do ano quase na metade do campeonato. Então, esse é o ideal. Porém, para o mundo que está diferente do Brasil, como eu falei, meio do ano a meio do ano, o brasileiro para contratar algum jogador da Europa fica mais complicado no meio do ano porque ele está no meio da temporada. e agora ele está no final da temporada. Agora a temporada europeia acabou. Mas, mesmo assim, os times brasileiros conseguiram, alguns conseguiram mudar essa lógica e acabam fazendo as melhores contratações no meio do ano. Então, está aberto a temporada de caça, alguns times irão perder jogadores para fora do país e até, talvez, internamente. Alguns times podem fortalecer outros times aqui dentro e teremos, com certeza, boas contratações. Não sabe se vai ser melhor ou pior do que o do início do ano, mas, com certeza, teremos danças da cadeira interna e reforços nesse meio do ano. Se os reforços irão ser bons reforços, a gente só vai saber durante o campeonato. Só que tem aquele problema, né? Você contratar no meio do ano, dependendo da situação, o cara não vai render agora. Ele só vai render ano que vem, quando tiver a temporada. contratação. Então, tem toda uma análise para se fazer. Agora, uma coisa é certa. Não tem nenhum time aqui no Brasil que não tenha que ter reforço. Não tem nenhum time que tenha que ter reforço. Aqui no Brasil, a gente pode se dividir, né? De times que precisam montar um time para o campeonato, times que vão se reforçar para ficar mais fortes e, talvez, times que fiquem até mais fracos do que já estão, porque podem perder jogadores. Então, essa janela é uma janela complicada, justamente porque os times europeus estão na parada e querendo pegar alguns jogadores. A gente vai falar sobre isso rapidamente. Então, peço a você, meu amigo, o torcedor brasileiro que acompanha o canal Rezé com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é um do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Pchat, quando estiver vendo lives. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Rezé com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango que está do lado, compartilhar. Beleza? Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral para o canal e inscreva-se no canal. Bom, então, vamos lá rapidamente aqui. Os que estão na parte de baixo da tabela. Os quatro últimos, por exemplo. O Fluminense. O Fluminense teria que montar quase que um time inteiro. O Fluminense teria que dispensar de sete a oito jogadores, no mínimo, e contratar uns dez jogadores para montar um time, se der tempo, para não cair. O Grêmio não precisa disso tudo. Mas o Grêmio precisa de umas quatro, cinco peças, sendo dessas quatro, cinco peças, na minha opinião, pelo menos umas três para ser titular. O Grêmio precisa contratar jogadores não para compor elenco, para ser titular. O Grêmio, o Corinthians, vejo mais ou menos na mesma toada do Fluminense. Tem que contratar aí pelo menos uns cinco, seis jogadores para ser titular. O Vitória tem que contratar mais uns dois ou três jogadores para ser titular. Porém, a gente sabe, eu estou falando isso por alto, mas a gente sabe que esses times que eu estou falando, nenhum desses tem dinheiro para gastar. Olha só uma opinião. O Atlético Goianiense é a mesma coisa. Mas o Vitória e o Atlético Goianiense, que estão ali, o Cuiabá, que está ali, são times que pode ir na Série B, que os caras vão se encaixar bem e a torcida não vai reclamar muito. Agora, Fluminense, Corinthians, Grêmio e pegar times da Série B para reforçar, a torcida vai chear. A torcida vai chear. Não é isso que a torcida quer para o time não cair. Você tem ali pelo meio da tabela, Internacional, que fez uma primeira janela no início do ano, muito boa. Eu não acredito que o Internacional vá fazer grandes contratações no meio agora. Mas, ali umas duas, três contratações, acho que para compor elenco. O Internacional é para compor elenco. O Galo, mesma coisa do Internacional, precisa ali de umas duas, três contratações para compor elenco. Na parte de cima da tabela. A parte de cima da tabela é justamente os clubes que têm mais dinheiro. Quem está no topo da tabela é justamente quem tem mais dinheiro. Com exceção ali da dupla Internacional e Galo, que estão vivendo um momento complicado, mas não são tão duros. Poderiam estar naquele topo. Mas vamos lá. A gente pega no G6, o Atlético Paranaense, que é um time que não tem um problema financeiro, não é um time de gastar muito, mas está no seu centro centenário. Mas eu acho que dos seis primeiros, o que precisa mais de elenco, na minha opinião, é o Atlético Paranaense. Quem dos seis primeiros precisa mais de contratação, para mim, é o Atlético Paranaense. E não para compor elenco. O Atlético Paranaense precisa, na minha opinião, dos três jogadores, pelo menos, para serem titulares. Antes, entrar para ser titular. E aí eu vejo isso no ataque, no meio de criação e na defesa. Nos três setores, eu vejo que o Atlético Paranaense precisa de jogadores para serem titulares, e mais uns dois para compor elenco. Aí você pega o Bahia. Bahia também. O Bahia, na minha opinião, dispensou aí o Estupiã, parece que o clube pediu ele. O Bahia também precisa, na minha opinião, de dois a três jogadores para compor elenco, e, na minha opinião, de dois jogadores para ser titular. Na minha opinião, o Bahia precisa de um jogador para ser titular. Na zaga, precisa de um zagueiro de porte, de nome, que impõe a moral. Ah, mas a gente tem um coesta. Esquece, irmão. Esquece. Não é o coesta. Falando, zagueiro que impõe a moral numa idade boa, que consiga dar uma sequência boa, tá? E eu vejo, eu vejo que precisa, precisa de um outro jogador ali para o meio de campo. Que precisa para o meio de campo. E três jogadores ali, ataque, centroavante, lateral. Mas acho que o Bahia precisa de dois para entrar, ser titular, e três para compor elenco. Aí você vai para o São Paulo. São Paulo tem um bom elenco, igual o Bahia. Mas também precisa, mas eu acho que o São Paulo, na minha opinião, ele precisa de jogadores para compor elenco. Os três jogadores ali para compor elenco, principalmente, na minha opinião, no meio de campo. Precisa, principalmente, no meio de campo, o São Paulo, para compor elenco. Aí você sobe mais, você vai para o Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras já tem um bom plantel. Mas também vejo o Palmeiras precisando de uma posição ali, aonde ele precisa ter, na minha opinião, de um jogador para o ataque, precisa de um jogador para ser titular. E vejo o Palmeiras também precisando de um jogador de meio de campo para ser titular. Meio de campo aonde? Para ser ali um primeiro, segundo homem de meio campo do Palmeiras. Então, o Palmeiras precisa de dois jogadores titulares e uns dois jogadores para compor elenco. O Botafogo. O Botafogo já está trazendo uma almada para o meio campo, que era o que eu ia falar. Mas eu acho que o Botafogo precisa ainda de mais um jogador para o meio campo. Primeiro homem, segundo homem de meio campo, mais um, para ser titular. Para ser titular. Vejo que o Botafogo, na minha opinião, precisa também para a frente ali para disputar posição com o Tiquim ali na frente. Então, vejo o Botafogo precisando de umas três, quatro peças, sendo duas para ser titular. Uma já tem, que é o Almada, e outra um volante para ser titular. E dois jogadores para compor elenco. E o Flamengo, para ser titular, eu acho que o Flamengo precisaria, para ser titular, um jogador para a lateral direita. Para a lateral direita, acho que o Flamengo precisa para disputar posição e ser o titular. E acho que o Flamengo precisa de mais um jogador para o meio, dois jogadores para o meio. Um volante e mais um meio atacante, um jogador de criação, para compor elenco. E mais um jogador pelo lado do campo. E um jogador que possa jogar pelos dois lados. Então, acho que o Flamengo precisa, na minha opinião, de um jogador para entrar, que seja, na minha opinião, na lateral direita. E mais três jogadores para compor elenco. Um volante, um meio armador e um atacante que jogue pelos lados do campo. Então, acho que é por aí. Acho que é por aí. Só que a gente tem perigo dos times perderem alguns jogadores. O Fluminense corre um grande risco de perder o Arias. Corre um grande risco de perder o Arias. Os grandes times que têm grandes jogadores correm risco de perder jogadores. O Flamengo e o Palmeiras têm condição de segurar esses jogadores. Tinha isso falando em dança da cadeira, Dudu com o Gabigol. Não acredito. Sinceramente, não acredito. Para mim, é muita historinha. Mas, obviamente, teremos alguns times perdendo os jogadores. Mas posso estar enganado. Mas eu acho que os jogadores que vão sair aqui do Brasil são justamente as novos. Nessa janela, talvez se saia alguém, é a molecada, é o mais novo. A galera mais experiente, dificilmente eu acho que sai. Dificilmente eu acho que sai. Mas os mais novos eu acho que sai. Como o Estevam. Estevam já está contrato que só sai no final do ano. E deve ter. Mais alguém da base aí do Flamengo, depende do Atlético Mineiro, do Inter, do Palmeiras. Alguma molecada aí que possa sair e render dinheiro. Mas eu acho que não vai ter, assim, muitos times que perderão peças que farão diferença. Acho que quem corre o maior risco de perder peça que possa fazer diferença é o Arias. É justamente o Fluminense. Esse pode se enrolar. Mas a galera já está contratando aí o Vasco, Felipe Coutinho. Temos o Botafogo, como eu falei, que já contratou o Almada. Então, cara, acho que dá para fazer, dá para todos os times se reforçar e enfraquecer muito pouco. Acho que teremos muitos reforços e poucas saídas nessa janela. Está aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.